Ainda há pouco, comentávamos do número imenso de turistas que andam tranquilamente pelas ruas do Rio de Janeiro e participam ativamente de todos os jogos. Este é um ponto. O segundo ponto, portanto, segurança absoluta que se deu por força desta interação entre União, Estado e Município. Por outro lado, vocês sabem que o Brasil está fazendo, digamos assim, bonito nas Olimpíadas. Já são 14 medalhas obtidas pelo nosso país, ainda temos vários jogos nestes próximos três dias e, certas e seguramente, outras tantas medalhas virão para o Brasil. Haverá, portanto, um reconhecimento mundial da capacidade de organização e de estruturação do Estado brasileiro em face de um evento internacional. Obrigado. Obrigado.